...equilibrado. Ontem vimos ali jogos em que era literalmente um side para cada equipa. Espero haver aqui ambas as equipas com ideias para atacar e defender. Acabou por apanhar a horde, mesmo sendo subotado pelo Reconvolt, mas ninguém deu follow-up. Sai o BoomBot imediatamente a responder àquele All Drone, subotado pelo Bot. Agora a rotação rápida por parte dos castigrales. Tenta entrar, mas CNKA imediatamente a ser eliminado por Sushni. O Sushni, para já, tenta jogar a Sky, tenta dar aquele baitzinho, vai tentar jogar no tubo, não consegue. Da equipa dos Fireflux, pode abrir fazer a diferença. Estou mesmo à espera deste contacto aqui, mas ainda assim não está muito... Olha, já se montou um jogador, reage bem, muito bem, só o Xavalo consegue levar o Thémis. E ele está a jogar bem, tem um jogador no long. Olha, vai se montar o Wesson, acaba por levar ali um Dink, que fica muito maltratado, fica a 22 de HP. E agora Dawson está a jogar no contentor. Não se mostra, troca de arma, entretanto, vai tentar levar aquele joio, mas o Wesson está a segurar. Já não tem nenhum tipo de ligamentos para o post plant. E agora Dawson, na zona do Elbow, um jogador no Elbow, consegue levar para o primeiro jogador, vão ter que fazer o defuse, muito rapidamente conseguem. O defuse e eliminaram o último jogador que estava na zona do Elbow, portanto o processo foi bem pensado. E agora execução por parte da equipa dos Fireflux. Aliás, nos Cajirales, não foi espantado de um jogador, sai este Ricord Vault para a zona do Short. Sai aquela mal ao top, entretanto o Wizard já tem a zona do Bench, a zona do Banco. O plant a ser efetuado. Certamente que a equipa dos Fireflux tentar dar o máximo de dano económico. Aqui é muito importante tentar dar o máximo de dano económico. E um jogador da equipa dos Fireflux já cai. Olha! Olha! Dois! Deu uma double kill para a Loras! Xerife, muito bem ali! Acabam por levar mais um jogador, atenção, porque podem roubar a ronda! Consegue! Com muita paciência, a equipa dos Cajirales vai jogar de forma lenta, sai o Trailblazer, penso que spotou apenas um jogador no spawn defensivo, saem as smokes, uma para o Elbow. Muito bem, só chamou. Vai levar o primeiro, vai levar o segundo, bem jogado, bem defusionou. Não checaram o portal, Zucni consegue levar mais um e aparece Lurzi! É uma quadra kill sem resposta por parte da equipa dos Fireflux. E só chamou com uma triple kill, multi kill, atrás de multi kill. Pois, pois é, pois é. E entretanto, três jogadores na zona do short do B. Olha, o baitzinho por parte do Soma tem que ser este bait. Muito bem jogado. A preparação foi ótima. Vai ser spotado primeiro. Olha ali o pequeno da arma. Acaba por ser spotado. Zancapa, vai levar o primeiro, mas rapidamente passa. Mas o Wesson a reagir e a levar os dois homens que estavam na zona do portal. Aliás, um ficou o Lurzi. Foi ali o seu companheiro a passar no teleporte que provocou esta reação. Mas olha, Lurzi... Lurzi, com double kill. Exatamente. E um pés prazer, de repente... O CNKA vai tentar abrir na zona do laboratório. Estava um jogador a olhar para ele. Acaba por apanhar um jogador de costas ali aos dois. Consegue levar o primeiro jogador. Rai imediatamente a recuar para o elbow. O que não deixa de ser bem jogado. Ele tem dois colegas de equipa a dar apoio. Ele só tem que checar o elbow. Um jogador no jardim, um jogador no long. Sai smoke da Viper para dar algum dano. Está bem. Não sei efeito constantemente isto. Que é, marcam no início da ronda a presença no short do A. Olha só o Shimmel, já conseguiu arrancar a primeira kill. Estava a olhar para as smokes. O Brimstone a cair. Ui, bateu na cabeça do colega da equipa. Parece-me bem. Entretanto sai o Wonders Fury. Acabam por recuar os dois jogadores. Também ali o Wizard vai atrás do Wonders Fury. Consegue levar o jogador. Mas Lawrence a segurar duas kills importantíssimas. Drop o Spike que vai levar o terceiro jogador. Vai tentar levar o quarto. Consegue fazer o Poker. Lawrence agressiva na zona do short. Ainda assim, aquela jogada individual por parte do jogador da equipa. Já começa aqui as trades na zona do short. Trade 1x1, 4x4. Tenta reagir de farmar. Sai uma Phantom. E sai também o Trailblazer. Apenas a spotar o Rip no back sight. E agora este Owl Drone é que pode complicar a vida. Muito bem ali o Rip a reposicionar-se. Vai jogar na zona do container. Sai o Showstopper. Vai passar por toda a gente. Acaba por levar o Lawrence. Rip vai tentar segurar. Mas tem um double kill. Troca para a classe. Aqui ainda não caiu. Acaba por levar mais um jogador. Triple kill de Rip. Agora cai para Dawson. Estava no Uca. Ainda assim, a deixar a sua equipa numa situação de 2x1. Incrível trabalho de Rip. Mais uma multi. Colocar na zona do short. Com o operator já a segurar o ângulo. E aqui muito, muito agressiva. Não deixar respirar a equipa dos castigrales. Olha só o Showstopper. Vai puxar, vai puxar. Vai encontrar um Brimson. E ele acaba por ficar à espera. E agora? Pois é. Mas tens dois ângulos para cobrir. Tens a apoia do teu colega. Vai levar o primeiro. Vai levar o segundo. Consegue levar o segundo. Vai tentar carregar. Consegue carregar triple kill para Soulshable. Bem. E nem sequer é preciso. Operator. Mais uma. Consegue a quadra kill. Será que ele vai conseguir fazer o ace? E o Soulshable. Certamente vai fazer o backtrack. Mas é mesmo o Viper de Sukni. Isso é importante. Principalmente quando estás a jogar o primeiro mapa. Nos quartos de final. A iluminar. Dá confiança aos teus jogadores. Estás super confiante. Sabes que as coisas estão a correr bem à tua equipa. E isso pode vir a fazer a diferença. Combina muito bem. Muito fortes. Combinam muito bem. Ali com aquelas Smokes. E sai o Orbital Strike. Vai ter que reposicionar-se. Muito bem, Lawrence. A sair daquela Orbital Strike. Entretanto, começam a disparar as primeiras balas. O Smoke ainda está no elbow. Já foram suportados. Dois jogadores a entrar pelo Garden. Rip a recuar. Mantém a sua posição no elbow. Vai tentar sobreviver. Olha. 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 Recon Bolt. Aliás, Shock Dart por parte do Soma. Para a equipa dos Fireflux. E nem sequer se mostraram. Isto foi sem ver ninguém. É. Aqui uma excelente jogada. Olha. Mas aqui vai ser importante. E consegue a primeira kill. Ui. Excelente. Lawrence está on point. Mais uma tripla kill para ele. E olha. Eu não sei se é 90%. Eu arrisco-me a dizer que será mesmo 100% deadshot aqui por parte do Lawrence. Olha. Mais um. Mais um. E ele. Para já. Excelente jogo por parte de Fireflux. Mais uma de Soma. Cheval de Operator a conseguir eliminar a Viper do Essent. Está mais forte. A equipa do Fireflux a defender com set-ups muito bem defendidos. Dois jogadores a segurar a zona da casa da Bahia. O Rip a eliminar do Essent. Que entrou no jogo bastante ativa. É muito importante. Ui. Ui. Oxe. Mais uma balucha. E muito bem ali. Mais uma bala por parte de Sukny. Aquela Spencells foi um bocado para dar beta ao colega da equipa. Só para levar algum dano. Não consegue levar nenhum jogador. Está a fazer um excelente jogo com a sua Operator. Pica no A. Pica no B. Consegui sempre que eles passam em equipa. Parte da Raze pode dar um baitzinho. Acaba por forçar o tiro do Operator. Imediatamente sai o All Drone. E agora. Será que alguém vai ser espontado? Acaba por ser espontado apenas o jogador. Ui. 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 O Wizard fica a 69. Sai o Showstopper. Mas falha toda a gente. O Essent consegue levar o jogador. Laura se faz a trade. Olha. Laura se faz uma quadra kill. Foi. 4 em linha. Sai bingo para Laura se nada a dizer. E finaliza o último jogador que estava na zona da casa do banho. Laura se não para por um segundo. Triple kill. Quadra kill. Triple kill. Quadra kill. Eu acho que ele não fez nenhuma onda. Que tenha passado por ele. Se ele tiver uma kill. Ou é triple ou quadra. Não me lembro de uma single kill. É entry novamente. A equipa dos Fireflux. Vai dar aquele switch and bait. Bem jogado. Um jogador no cubo e um jogador no back. Olha. Estava flashado. Recua a luz. Bem jogado. Bem jogado. Estão a jogar muito bem. É. Estão a jogar muito bem. Mais uma para a Social. E temos de ter atenção que isto é a pique dos Castilhalis. Mais uma habilidade pronta para ser utilizada. Entry para a equipa dos Castilhalis. É uma oportunidade única. 4 para 5. Entretanto, há um short a ser ganho por parte da equipa dos Castilhalis. Vai tentar levar o primeiro jogador. Olha, consegue rip. Mas acaba por ser pelos mais próximos da zona da casa do banho. Boa flash. Já se botou um jogador. Tem que eliminar esta Sky. Não consegue. Dawson vai segurando a vantagem. 4 para 2. Mais uma flash. Muito bem jogado. Uh. E grande reação por parte de Dawson. Triple kill. Bem. Acordou Dawson. E a triple é mesmo para o jogador dos Castilhalis. Social Ball vai tentar segurar esta ronda. Vai levar o primeiro jogador. Não consegue passar por Wesson. Não falham bola. Assim é complicado. Quando estás a tentar ganhar angles e já estás a levar a bola. É complicado realmente ter um jogo em que matas. Ir ou não. Mas há vários pontos de contacto. Dois jogadores no back site. Já foi spotado o primeiro bom. Entretanto, sai o Aldrone. Já sabe mais um jogador. Entretanto, sai também uma flash. Social Ball não pode voltar. Sai. Muito bem. Aquela nanossaur. Loras vai tentar levar o primeiro. Consegue levar o segundo. Tenta segurar o Wizard. Sai a blast pack por parte de Social Ball. Não conseguiu aquilo. Agora Rip já ganhou o back site. E está completamente controlada esta ronda para a equipa dos Fireflux. Eu penso que esta ronda já não terá muita história. Entrada no spike site do A por parte da equipa dos Fireflux. Todos os ângulos serem devidamente chacados. Sai nanossauros para lá. Sai tudo. Vamos para já. Realmente a dar boas indicações para isso. Tenta fazer uma jogada rápida. Sai o Binding Light. Imediatamente a Raze a correr muito rápido. Sai o Trailblazer. Bem jogado por parte de Dawson. Também à espera que algum jogador apareça. Vantagem de armamento. Sai o Aldrone. Soscibole. Consegue furar o Ester. Consegue levar mais um jogador. É uma ronda mais uma. Por incrível. Por parte desta Raze. A senha capaz apenas levar o Lurzi. Mas a ronda está feita. É um 4 para 1. E o Wizard tem grande hipótese. Ele ainda para mais. E já está a 25 de HP. Apenas. E depois. Nem sequer teve hipótese de abrir. Mata apenas uma pessoa. Ou todas as outras. Ou montam mais do que uma. Não matou ninguém. Portanto. Enquanto tens uma killjoy a jogar a este nível. Tornas-se muito mais fácil. Soscibole. Semelhante ao que já aconteceu. Na defensive side. A conseguir. Que dúbia. Ganham também o site atacante. O site atacante. O spawn atacante. Mas desculpa. Troquei ali os termos. Lawrence. Consegue levar mais um jogador. Kai Femis. O soba da equipa. Olha que drive-by. Por parte de Sogni. Não é espontável. Consegue levar mais um jogador. O que vimos neste mapa. Realmente os duelos. A não caírem para a equipa dos canceralis. E um jogo bastante desequilibrado. Na sua map pick. Está aí a parede. Da Viper. Para controlar a zona da casa de banho. Apenas o jogador a ser espontado. O rip. Em prefire. Quase apanhava o Femis. A fugir das casas de banho. Quase apanhava uma bala perdida. Tenta controlar para já o posicionamento. Mais uma. E para reagir bem rápido. O Femis. O Femis. A única coisa que ele consegue apagar é balas da cabeça. Olha o Sogni. Mais uma vez o timing. Se é no Kappa. Consegue levar mais um jogador. É uma trade de 2 por 1. Vantagem de 4 para 3. Vai tentar levar mais um jogador. Muito bem. Nossa. Está jogando na zona das lâmpadas. Mas acaba por haver uma nova trade. E agora esquece lá isso. Muito bem. Nossa. Está tendo umas boas balas. Mas. Nourzi. Estava no portal. Passa pelo portal. É eliminado. 13-3. Mapa relativamente fácil para os Firefly. E aí